Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofacil.com. O endereço aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé dessa videoaula e também na descrição dessa nossa aula. E aí aparecerá na forma de um link, basta que você clique e você terá acesso ao nosso site matematicamuitofacil.com. Por lá você encontrará álgebra, aritmética, um pouco de geometria, perfeito? Teoria completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Está claro então? O nosso site é o matematicamuitofacil.com, conteúdo do ensino fundamental completinho para você. Faltando um pouquinho de geometria. Está claro então, gente? Vamos dar continuidade a essas resoluções. Nós estamos vendo agora algumas questões de raciocínio lógico, né? Essa foi aplicada pelo FCC 2007, TJ de Pernambuco, Tribunal Técnico Judiciário da área administrativa. Está certo? Diz assim a questão, olha, assinale a alternativa que se substitui corretamente a interrogação na seguinte sequência numérica 6, 11. Bom, interrogação, quer dizer, aqui vai entrar o número, né? E finalmente 27. Ele tem aqui, nos apresenta 5 itens, um dele será o verdadeiro. Está claro isso, gente? Deixa eu tentar, vamos fazer? Gente, aqui é uma questãozinha de raciocínio lógico, quer dizer, não tem muita, quer dizer, ela é de raciocínio lógico, mas não tem um conteúdo específico para ela. O que a gente tem que usar aqui é o nosso raciocínio, a nossa percepção. Vamos fazer, olha só, 6, 11, pontinhos, esse número ele quer saber, e depois 27. O importante é a gente entender o seguinte, há uma lógica aqui, alguma coisa que acontece de igual para que isso aqui tenha um valor único, né? Matemática tem essa característica, matemática não diz assim, pode ser 13, 15, ou 18, ou 21, ou 24, não, não é por aí. A matemática tem sempre lógica, né? E essa questão é uma questão de raciocínio lógico. Olha só, gente, vamos tentar fazer. Eu percebi o seguinte, ó, eu somei ao 6, eu somei 5, né? A 6 mais 5, 11, e legal, acho que ele está somando 5 a cada um deles, ó, 6 mais 5 deu 11, beleza? 11 mais 5 deu 16, então esse número será 16, vamos ver, 16 mais 5, não, 16 mais 5 dá 21, é diferente de 27. Então, não é essa lógica, não é essa forma, essa sequência não está seguindo nessa lógica, perfeito? Vamos tentar outra aqui, vamos tentar, olha só, eu vi aqui 6 mais 5 deu 11, né? Aí eu falei, ó, será que ele está aumentando uma unidade a cada passagem numérica? Vamos ver, ó, 6 mais 5, 11, e agora ele fez 11 mais 6, 17, e está ficando bom. 17 mais 7, 24 é diferente de 27, não é isso, não é essa lógica que está acontecendo o problema. Mas agora aqui a gente já percebe o seguinte, tinha dado 21, agora já está dando 24, ou seja, eu estou me aproximando cada vez mais desse 27. Vamos tentar uma terceira possibilidade, vamos tentar essa aqui, ó, 6 mais 5, ah, beleza, 6 mais 5 deu 11. Em vez de eu somar 1, como eu já fiz, ou manter o 5, ou somar 1, vou somar 2 agora. 11 mais 7 deu 18, olha o que eu estou fazendo, eu estou somando a cada passagem, eu somo mais 2. Então, eu somei aqui, ó, 5, somei 2, foi para 7, vou somar 2 agora e para 9. 18 mais 9, olha quanto dá, 27, que é igual a 27. Ou seja, acabei de perceber que esse é o caminho correto. Qual é o caminho correto? A cada número, ele cresce duas unidades. Olha lá, 6 mais 5, 11. 11 mais 7, porque 5 mais 2, 7. E aí ele continua crescendo 2, olha, eu conto, 11 mais 7 deu 18, agora eu não vou somar 7 nem 5, eu vou somar o quê? O seguinte, 9, é o ímpar seguinte, né? Eu estou sempre somando 2 unidades, olha lá. Ficou como, ó, 11 mais 7, 18, 18 mais 9 daria quanto? 27. Só para a gente entender um pouquinho, qual seria o próximo, né? Olha só, seria 27, ó, 5, 7, 9, mais 2, 11. Inclusive, 27 mais 11, 27 mais 11 daria quanto? 38, seria o próximo. Depois, eu ia somar 38 mais 13, né? O resultado ia somar 15, 17, e assim eu vou criando a minha sequência. Perfeito? Então, gente, não há conteúdo programático, é o tipo de questão que a gente apenas vai raciocinar. Vamos tentar, realmente tentando para ver, né? O que está acontecendo? Qual é a particularidade, né? O que é interessante, né? Qual é a lógica que está acontecendo nessa sequência? Perfeito? Resposta certa, então, seria a letra C. Minha resposta é o 18, perfeito? Letra C, olha lá. 18. Perfeito, gente? Uma questão tranquila de raciocínio lógico, né? Mas é bom a gente estar ligado, focado nisso. Então, não há conteúdo, não há fórmula, não há jeito de fazer, não ser realmente tentando, caindo dentro da questão, perfeito, gente? E tentando descobrir a sua lógica que nós acabamos de fazer. Bom, quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site Matemática. MuitoFácil.com E reafirmo, né? E aguardo a visita de cada um dos amigos. Gostou desse vídeo? Clica na mãozinha. Se quiser acompanhar nossas videoaulas, né? Que nós estamos colocando de 3 a 6 videoaulas por dia, com exceção de sábado e domingo, por enquanto, pelo menos, né? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Tá certo? Então, gente, gente, muito obrigado pela visualização. Espero que os amigos tenham entendido, que ela tenha sido útil para o estudo de vocês. E até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado e até lá! Tchau! 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 Tchau!